071-9221-2255-8805-2590 Sacra Produções Vem assim ó Por na mansão de velho Sacra vai rolar um rosa dia Tá cheia de novinha querendo perder a linha Ou na piscina de Xandó Ela subia e descia O show da Vennini Já rolando putaria Agora só se espere E a gente vai mostrar como se faz Bota o bumbum pra frente Bumbum pra frente, bumbum pra trás Bumbum pra frente, bumbum pra trás Bumbum pra frente E o bumbum do fundo Bumbum pra frente, bumbum pra trás Bumbum pra frente, bumbum pra trás Bumbum pra frente E a novinha quer que faz? A novinha é ousada Sua resposta enlouquece Bumbum pra frente, 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 bumbum pra frente A gostosa esperite Vai mostrar como é que faz Bota um pulo pra frente Bota um pulo pra trás Agora, agora, agora A novinha é a osada, vem O mundo sobe e desce O mundo sobe e desce